Lá, 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 lá Falando Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zé tá morrendo Por causa de brigas que teve com a lei Falando Eu sei que você nem se liga no fado De seca, boela, moleque, moado Perdido no mundo, morrendo de amor Falando Sou eu que te falo em louco da pena Que na passarela é porta escandarte E na batarela tem nome de boa Falando Eu peço o favor de que tenhas cuidado As coisas voando ao meu e do seu lado Assim você mata você de dor Lá, 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 Amém